A classificação do risco evolutivo. Então, quanto menor a idade do paciente, maior o risco de evolução. Então, se você pensar junto comigo, um ângulo de 20 graus em uma criança de 10 anos, é uma situação grave ou não é? Então, é uma situação que é mais preocupante, talvez não de imediato haja uma necessidade de se colocar um colete, tem que se verificar primeiro quais são os fatores causais, os fatores de risco, para que você possa tomar uma decisão de indicar um ortopedista, um salientista em coluna, para que ele faça as medições e peça um colete ortopédico para essa criança. Mas, você pode ir trabalhando se a criança vai respondendo bem ao RPG ou ao tratamento que você saiba fazer em fisioterapia. Se a criança está reagindo bem, não tem o porquê de ficar muito preocupado em colocar o colete de imediato. Você pode ir acompanhando, mas isso tem que ter um acompanhamento seu de verdade e tem que ter um acompanhamento do médico. O acompanhamento que você vai ter que fazer sempre, e isso é importante, é a fotografia. Então, a fotografia, além do raio-x e além da edição, tanto da fotografia quanto do raio-x, você tem que fazer, para que você consiga manter um controle sobre a evolução daquele caso. E é sempre bom você enviar o material que você colheu, faz um relatório, envia para o médico, acompanha o paciente na consulta médica, aí como você puder e como achar melhor para aquele caso, para aquele paciente que vai fazer o retorno para a sua consulta de controle. Essa dualidade aí, de idade e angulação. Vamos continuar indo um pouquinho com ela. Se for um paciente com 18 anos e tem uma escoliose de 30 graus, ele precisa usar o colete, não necessariamente já está mais próximo da finalização da maturidade esquelética. Então, não necessariamente ele vai precisar de um colete. Se ele tiver 15 anos, depende do risco, depende da maturidade que ele tenha, depende da evolução dessa escoliose. Se houve um pico importante de crescimento, é sempre bom ficar atento e verificar, mas tem que tratar com a fisioterapia. O pico de crescimento pubertário, durante toda a evolução de crescimento dessa criança, ela vai ter, num primeiro momento, ela vai crescer rápido e depois, pouco a pouco, essa aceleração de crescimento, ela vai diminuir, só que na época da puberdade vai haver uma recrudência, ou seja, vai haver um último pico de crescimento que pode evoluir de uma maneira muito drástica. Ele tem um pico de 10, 20, 30 graus e, às vezes, em pouquíssimo tempo, em um mês, dois meses. Então, é preocupante, tem que acompanhar. E uma maneira que fica fácil de você também ir ficando atento, observando, é fazer a medição, tirar fotografia sempre, mas nesses momentos de fator de risco, você tira a medida do paciente sentado e do paciente de pé, porque aí você vai ter a possibilidade de verificar se ele não está crescendo muito enquanto está sentado e de pé ele tem um crescimento importante, é sinal de que esses colhotes estão se agravando. Então, é uma maneira fácil, simples de você observar e controlar o seu paciente.